O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina Segundo o Espiritismo, capítulo 4, o Inferno. E aqui o Kardec vai fazer uma comparação, o Inferno Cristão e o Inferno Pagão. Na realidade, o Inferno Pagão foi perpetuando e foi trazido, foi passado para várias outras religiões, e elas aceitaram a ideia, e aí ele vai fazer a colocação final de como a doutrina espírita vê esse suposto Inferno. O Inferno Pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero e perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores, comparando-os, encontrando-se, encontram-se neles, salvo os nomes de variantes de detalhes, numerosas analogias, ambas têm o fogo material, por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Ninguém quer ficar queimado, né? Mas também ninguém quer ficar congelado. De todas as formas, nós temos que procurar entender que o Inferno, tal qual as pessoas acreditam nele, tal qual as pessoas pensam sobre ele, é alguma coisa bem temerosa, bem desagradável de estar num local desses ali. E, então, os cristãos adotam essas ideias que já existiam dos pagãos, porque era uma ideia bem universal, bem comum na maioria dos povos. Mas, coisa singular, os cristãos exageraram em muitos pontos do inferno dos pagãos. Se estes tinham um tonel das Donaides e a roda de Ixion, o rochedo de Sisyphus, eram estes suplícios individuais. Os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes, cujos tempos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados. Cada um tinha lá as suas situações e os cristãos colocaram mais um tempero, vamos dizer assim, para ficar um pouco mais complicado. Eram caldeiras ferventes, com tampa, e os anjos, de vez em quando, levantavam a tampa assim, olhavam lá, ó, como que você está passando aí? Elas estão se contorcendo bastante. É bastante sarcástico, né? É o que ele disse lá na frente, no capítulo anteriores. Como que nós vamos querer ser menos egoístas, se nós criamos um céu e um inferno bastante egoístas? Nós criamos uma condição de prazer ou de tristeza, de sofrimento, bastante egoísta. O nosso ponto de vista, então, precisa ser aprimorado, precisa ser aperfeiçoado, para que a gente possa entender melhor as colocações que a vida nos oferece. E Deus, sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos, deitando a vistas nos suprisos do tártaro. Então, gente, nós temos que ter sempre o cuidado, porque, muitas das vezes, para impressionar a pessoa por uma situação ruim, nós criamos uma situação que, de tão ruim que ela, fica engraçada. Aí as pessoas perdem o respeito. Aquilo que antes era colocado para fazer medo nas pessoas, para dar um limite para as pessoas, para eles terem um bom senso, daqui eu não devo passar, ficou como? Hum, você tá engraçado, será que é assim mesmo? Nossa, como que eles são maus. E aí, as pessoas, em vez de exaltar a bondade dos anjos, a bondade daqueles que estariam no plano superior, fizeram deles pessoas vazias. Fizeram delas espíritos vazios, sem sentimento, sem compaixão, sem fraternidade. E um Deus também, frio. Qual pai vai deixar os filhos sofrendo num tormento eterno? Você dá um castigo de um dia para eles, dois, uma semana, de acordo com aquela transgressão que eles fizeram. E castigo, sim. Corta a televisão, corta o tablet, para eles terem que estudar mais, para eles terem que arrumar os brinquedos deles. Alguma coisa nesse sentido. Ou seja, se nós, que ainda somos maus, sabemos direcionar nossos filhos para que eles tomem atitudes mais conscientes, mais responsáveis, imagine Deus com seu infinito amor, sua infinita sabedoria. Ele vai deixar alguém sofrendo lá no inferno? Sermão pegado em Montepelier, em 1860. É o primeiro unzinho que está aqui. As contorções dos supliciados, quantos anos vão lá olhar dentro do tambor, eles se contorcendo lá dentro, pulando. E esse um linha? Os bem-aventurados, sem deixarem o lugar que ocupam, poderão afastar-se, de certo modo, em razão do seu dom de inteligência e de vista distinta, a fim de considerarem as torturas dos condenados. E vendo-os, não somente serão insensíveis à dor, mas até ficarão repletos de alegria e renderão graças a Deus por sua própria felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. São Tomás de Aquino. É... Não é estranho? Porque a gente tem que parar para pensar naqueles que estão... conquistaram... estar bem no plano espiritual, essas pessoas têm compaixão. As pessoas têm bons sentimentos. Enquanto desencarnarem, também vão ter bons sentimentos, vão ter boa compaixão. Então, ao estar no plano espiritual, essas pessoas vão querer ajudar os Espíritos que estão em sofrimento. Da mesma forma que os bons procuram ajudar as pessoas que estão em sofrimento aqui na Terra. E assim, nós devemos procurar despertar em nossos corações o ideal de um dia sermos melhores. Sempre melhores. Cada vez melhores. Para que a gente tenha condições de poder ajudar aqueles que estão passando por suas situações difíceis, pelos seus sofrimentos, pelas suas angústias. Porque não dá para imaginar um Deus tão mau, tão vingativo, que faça as pessoas ficarem sofrendo por tanto tempo. sermos revolucionário, o Qualquer e simsal, que está subindo para e se seleccionar a regardação para sempre. Obrigado.